Quem será que é o preguiçoso da história? Será que é o seu cachorro realmente que está cansado? Será que é o seu cachorro realmente que não quer passear? Será que é o seu cachorro que realmente está inventando uma desculpa de mim? Bom, pelo pouco que eu conheço aqui de cães, eu posso te provar, te dizer que isso tudo não é verdade. Que a grande verdade é que quem está fugindo de uma... de legal a geopassear, né? E aí a gente pode falar, entre aspas, de uma certa obrigação, mas uma obrigação conjunta. Porque quando vira obrigação, não é de coração. Não é de preguiçoso. Então, galera, que fique aqui... Uma das maiores dicas que eu posso dar para uma resolução de qualquer tipo de problema. Gasto de energia. E quanto mais o gasto de energia tiver, do seu cachorro tiver, mais fácil vai ser para você resolver problemas, comportamentais. Entendeu? Essa é a dica da segunda-feira. Vamos juntos. Gente, mudem, principalmente com os cães, né? Eu não sei, nas outras fases ou nas outras coisas da vida de vocês, mas com os cães eu posso falar que dá. Dá para fazer. Troquem para ontem essa cabeça do remediar, essa cabeça do correr atrás do problema, de tentar resolver o que está dando errado, para ensinar o que deve ser feito. E quando a gente ensina o que a gente tem que fazer, quando a gente ensina o que o nosso cão tem que fazer, na verdade, você não precisa mais correr atrás do prejuízo. Você não precisa mais ficar me pedindo diquinha do tipo assim, Rafa, o que eu faço para o meu cachorro parar de me arrastar? Ensina ele como que ele tem que andar. Não existe fórmula mágica. A fórmula mágica é o aprendizado. A fórmula mágica é a bela, mas eu vou ser um aprendizado. A fórmula mágica é o que está eatado. Obrigado.